Bem-vindos ao canal Procopio Ei, presta atenção por onde tá andando Me pede desculpa Eu hein, que menino estranho Eu tenho muita vergonha de falar com as pessoas Então eu raramente falo com alguém E as pessoas devem me achar estranha por isso Mas é algo que eu não controlo Agora é aula de matemática Olha só o cabelo dela Pelo visto eu não sou bem-vinda nesse colégio Melhor eu ir pra aula Ai, eu estudo nesse colégio há um mês E não decorei até agora onde fica a biblioteca E aí, precisa de algo? Eu quero perguntar onde fica a biblioteca Mas eu não consigo Pode me dizer onde fica a biblioteca? Ah, claro No final do corredor À direita Obrigada Acho que posso dormir até o sinal tocar Hiro Taka Pode ir ver o que aconteceu com a minha aluna? Claro Como ela é? Ela tem cabelo meio rosa E usa um óculos preto Ela não voltou depois do intervalo Ah, eu já sei quem é ela Eu vou ir lá conferir Obrigada Ai, durante o intervalo Ela veio me perguntar onde ficava a biblioteca Então ela deve estar lá Ai, era só o que me faltava Um mangá Um mangá Ei, garota Acorda Ei, acorda logo Como é que eu acordo uma pessoa que tem sono pesado? Ei, acorda logo, vai Deve estar procurando seus óculos, né? Obrigada É melhor você ir pra sua aula Obrigada Me desculpa Por tudo Amanhã faz cinco meses que meus pais morreram Eu sinto a falta deles todos os dias Às vezes eu só queria ter alguém comigo em um momento como esse Mas papai e mamãe estão comigo, mesmo longe Ai, eu tenho que terminar de ler o mangá Então eu vou tomar um banho rápido antes Droga Como eu deixei meu óculos cair e quebrar Aff, eu não tô enxergando nada Como que eu vou ir pro colégio assim? Eu enxergo um pouco melhor de perto No caminho do colégio eu compro um outro óculos Eu fico estranha sem óculos, né? Ai, que agonia Tenho que ir logo, senão vai fechar Ai, aquela droga tava fechada Vou ter que ficar assim até amanhã Eu não conheço essa cidade direito Vou perguntar pra aquele menino de ontem Ele é o único que eu conheço aqui Ai, eu vou ter que chegar perto do rosto das pessoas Para poder saber quem é quem até encontrar ele Tem alguém aqui Não é ele É uma menina, não é ele Você tá louca, menina Vamos embora daqui Ah, já procurei em todo lugar Seria mais fácil perguntar Mas existe vários garotos como ele no colégio Que ódio Vou continuar procurando Se você queria tanto um beijo meu Era só pedir Solta ela Ai, o idiota chegou pra estragar tudo Até depois, gatinha Quem é esse? Ai, finalmente encontrei ele Ah, estão falando que você está tentando beijar as pessoas Não é isso Então o que é? Você está fazendo com que o povo te odeie, viu? Hoje de manhã meu óculos caiu e quebrou Eu ia comprar na loja no caminho da escola Mas a loja estava fechada E eu só conheço você do colégio Então eu estava te procurando Pra perguntar se você sabia de alguma loja aqui perto Eu enxergo um pouco de perto Por isso estão pensando isso de mim Ah, entendi Eu conheço uma loja Mas é meio longe Onde fica? Ela é perto do Central Park Eu não conheço nada nessa cidade Então vou ter que esperar até amanhã Eu posso te levar lá Se você quiser, é claro Ah, sim Por favor Beleza, então segura minha mão Pra você não tropeçar na rua Já que você não está enxergando Vamos Antes que bata o sinal da aula E espera aqui, tá bom? Nem sei onde eu estou Ai, vou esperar O que é isso? Isso é um gato? Eu nunca vi Só pode ser um gato Você está sem casa, gatinho? Tudo bem Eu posso ficar com você Vou te pegar no colo, ok? Ah, que lindinho Que lindinho da mamãe Ela está falando com o cachorro Voltei Ah, eu não estou vendo nada É um menino de cabelo preto? Aconteceu alguma coisa? Não, eu fiquei muito tempo sem óculos A vista dói um pouco Ah, entendi Você viu o gatinho que estava aqui? Eu estava te esperando E ele veio até aqui Isso é um cachorro E não um gato Um cachorro? Essa é a primeira vez Que eu vejo um cachorro Eu vejo cachorros todos os dias É fácil encontrar eles Passeando com a sua família Até que enfim, Romeu Pelo amor de Deus Não faz mais isso com ele É, parece que ele já tinha uma família Sim Obrigada pelos óculos Ah, não precisa agradecer não Ah, a aula já deve ter começado Pois é Você está 30 minutos atrasada Precisamos ir rápido Hum, eu esqueci de trazer meu mangá para a escola O que eu vou ler agora, hein? Será que nessa biblioteca tem mangá? Não, isso seria impossível Parece que nos encontramos novamente Fala alguma coisa, Narumi Fala Eu não consigo Onde é que você pensa que vai? Você fica ainda mais bonita com esses óculos Você está com medinho, é? Para de se fazer de difícil, vai Ah Está mexendo com ela de novo E se eu tivesse? Tem algum problema? Na próxima vez Você vai se arrepender por ter nascido Eu não tenho medo de você E aí Você está bem? Sim As orelhas dela Me desculpa Não precisa se desculpar Obrigada Seus olhos são brancos É uma cor bem diferente São bonitos Ela foi a única luz A meus olhos Obrigado Qual é seu nome? O meu nome é Hirotaka Eu me chamo Narumi E... Você é de qual turma? Terceiro A Mas eu sou presidente estudantil Então não fico muito nas aulas Fico mais nos corredores Vendo se tem algum aluno aprontando Ou etc Presidente estudantil? Então você deve ser muito inteligente É Eu sou do terceiro C Mas não sou ninguém importante desse colégio Ninguém importante? Não Esquece Você não precisa de amigos Pra se tornar alguém importante Me tornei presidente estudantil sozinho Não precisei de amigos Ou coisa e tal É Verdade Eu vou indo então Até depois Ai Acabou os dias de glória Acabou as férias do meu emprego Agora vou ter que voltar a trabalhar Ser uma vendedora de marketing não é fácil Ouvi dizer que vai ter um novo supervisor Naquele tal de Haru Era realmente muito chato E ele nem tratava as pessoas bem Ah Melhor eu ir logo Ayumi Sabe onde foi para a minha mesa de trabalho? Bom Acabou que choveu E sua mesa recebeu muita goteira Daí ela estragou Então por enquanto Você ficará com um novo supervisor Eu acho que sua mesa chega Semana que vem Tudo bem Obrigada Ayumi Hirotaka Ah Você trabalha aqui? Sim sim Eu sou uma das vendedoras Entendi Parece que vamos nos ver Todos os dias no trabalho também É Eu acho que sim Isso é surpreendente Eu achava que você não trabalhava Por ser muito ocupada em ser o presidente estudantil Eu moro sozinho Então tenho que me virar Eu também moro sozinha Então meio que eu te entendo Sinceramente Nunca passou pela minha cabeça Que ela já morava sozinha Ah Sim Já te disseram que eu vou ficar aqui no seu escritório por um curto tempo? Sim Pode usar minha mesa No meu caso Não uso muito a mesa e nem o computador Ok Obrigada Deu a hora do almoço Acho que vou ir na biblioteca aqui perto Tenho que terminar de ler aquele mangá logo Vai almoçar aqui? Não Eu vou pra biblioteca Você tá me perseguindo, é? Perdão? A biblioteca perto daqui É meio que minha segunda casa Eu sempre vou lá Você não tem cara que passa muito tempo na biblioteca O meu hobby é ler livros de casos criminais e suspenses Você lê mangás, né? Acho bem interessante Hã? Como você sabe que eu leio mangás? Ah No dia em que você dormiu na biblioteca do colégio Eu vi o que você estava lendo São interessantes Acho que você é a primeira pessoa que eu conheço que lê mangás Se quiser, posso te indicar alguns Ah Já que você vai pra biblioteca também Eu posso te mostrar meu mangá favorito de lá Claro Será um prazer Ai, você demorou 30 minutos pra escolher um sabor de milkshake Ah, cala sua boca, era de ver seus sabores bons Ai, vamos ler logo Já vai dar horário de voltar pro trabalho Vai ser no meu horário Então se aquieta aí, bicho Já que você gosta dessas coisas de suspense Esse aqui você vai adorar Ah, parece ser bom mesmo Mas, agora... Você vai ler o meu favorito Foi bem legal o tempo que passamos juntos Sim, é bom passar o tempo com uma pessoa diferente como você Vou voltar para o trabalho Bom trabalho pra você Pra você também Olá, sou a Sasha É meu primeiro dia aqui como técnica de vendas Me chamo Narumi Prazer e seja bem-vinda A Sasha é minha amiga de infância Não imaginaria que ela trabalhasse comigo algum dia Ah, que legal Ah, só vim avisar que você não vai mais precisar dividir o escritório comigo Minha nova mesa chegou agora é pouco Nossa, acabei de perceber que eu vou ficar mais no escritório do Hirotaka Já que eu vou precisar da ajuda dele Não sei direito algumas coisas, infelizmente É, pois é Mas você vai aprender rapidinho comigo É, preciso ir Até mais Até, Narumi Foi tão bom os momentos que tive enquanto estava no escritório dele Quem sou eu pra julgar? Ela é mil vezes mais bonita do que eu Porque eu sinto uma dor no peito toda vez que eu vejo eles juntos Eu tenho que parar de olhar eles Só estou me machucando e nem sei o porquê Ela deve ser nova na cidade Tá estudando no mesmo colégio que ele também Por que não consigo parar de pensar nisso? Não tenho nada a ver com a vida dele ou dela Droga! O quê? O livro que eu recomendei pro Hirotaka Acho que ele deixou cair No trabalho eu vou devolver a ele Logo no dia que eu esqueço o guarda-chuva, chove Meu corpo é frágil, minha espécie é frágil A chuva também Acho que... Ai, que tontura Ai, tive que vir com a roupa que eu fui no colégio por conta da chuva Ninguém mandou não vir sem guarda-chuva Que estranho não ver a Narumi Ela não falta no trabalho Será que aconteceu algo? Ainda mais que está chovendo Que eu saiba a espécie dela é frágil a chuva Na hora do almoço eu vou ir na casa dela Tem dados dela no meu computador, então é mais fácil Ai, estou planejando um negócio com a Sasha Acabei deixando a Narumi de lado Mas não era a minha intenção Se eu pudesse Eu iria agora na casa da Narumi Mas tenho que trabalhar Ai, se aconteceu algo Espero que fique bem até eu chegar Quem será? Eu não estou muito bem para receber visitas Mas tanto faz Olá O que aconteceu com seu rosto? Eu caí no colégio Mas não tinha percebido Você está quente e encharcada Pegou chuva voltando do colégio? Sim, eu esqueci o guarda-chuva Eu tenho alguns curativos na minha casa aqui perto Posso buscar se você quiser Ah, claro Eu vou tomar um banho enquanto isso Já volto então Perdão entrar sem avisar Eu vi que você só estava colocando os óculos Ah, tudo bem Eu deixei a porta aberta para você entrar mesmo É... Eu posso fazer o curativo no seu rosto? Ah, claro Prontinho Obrigada Você agora precisa descansar A sua espécie é frágil contra a água da chuva Então será melhor você descansar E tomar um remédio por precaução Certo Você ainda está quente? Está mais fria Ainda bem Já que você está melhor Eu vou indo então para você descansar em paz Ok, então Até amanhã Até amanhã Quando tem a presença dele em todos os momentos Eu me sinto mais feliz Bom dia, Hirotaka Bom dia E aí Você está melhor? Estou melhor sim Ah, eu tenho algo que eu preciso te devolver Eu achei caído no corredor ontem Eu deixei cair Estava desesperado procurando ele Obrigado Ah, de nada Vou deixar você cuidar dos corredores Para não te atrapalhar Te vejo no trabalho então Te vejo no trabalho, presidente Oiê, precisa de algo? É... Você tem planos para o almoço? Tenho não E você? Eu também não Você quer almoçar comigo? Claro Ai, isso foi mais difícil do que eu esperava Eu ganhei Eu comi mais do que você, seu fracote Eu comi mais Você que foi fraca Ah, a fraga é sua avó, seu palhaço Ah, mas você não desmentiu que tu é fraca É melhor você ficar quieto se você não quiser morrer Calma, Narumizinha Ainda dá tempo de passar na biblioteca Vambora Eu nunca mais vou ser feliz depois desse final Eu te odeio Por que você me recomendou esse mangá que tem um final triste? Eu não ia sofrer sozinha Você é amável Foi muito engraçado a sua reação Ai, ai Ah, engraçado, é? Aham, sim Só pra você ficar esperto Ainda não caiu a ficha que ele me beijou Na biblioteca Hum, que vergonha Ah, me chamou? Sim, eu queria te falar umas coisas Então Eu estava planejando em te pedir em namoro de um jeito mais fofo, sabe? Eu até fiquei conversando com a Sasha algum tempo atrás sobre isso Mas aí ela só deu ideia brega, sabe? Aí eu pensei Por que não pedir você em namoro onde começamos a nos aproximar? Eu ia trazer flores Mas não sei qual eu escolheria Então Você aceita ser minha namorada? Claro que eu aceito Eu te amo, Hirotaka Eu também te amo Narumi Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima Tchau 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 Tchau